Música Ilópolis quer dizer cidade da erva mate, é um dos polos ervateiros gaúchos. Na região existiam belos buins coloniais que agora estão sendo restaurados. No Museu do Pão, a comunidade tem oficinas de alimentação, onde aprendem a fazer ótimas receitas, como esta que as agricultoras Dilvani Dalberto e Salete Vescovi nos ensinam. Um pão nobre feito com erva mate. Ilópolis, no alto do vale do Taquari Gaúcho, é a capital nacional da erva mate. Nós temos aqui em torno de 700 produtores de várias culturas e 680 mais ou menos se dedicam a produção de erva mate. E em torno de 7.400 hectares de erva no município, que faz Ilópolis ser um dos maiores produtores brasileiros de erva mate. Em Ilópolis, a agricultura familiar também tem história. Com moinhos coloniais, onde os agricultores beneficiavam as farinhas de trigo e milho que produziam. No centro da cidade, este prédio centenário de madeira era um moinho de farinha. E ao lado, no contraste da arquitetura, foi construído este prédio moderno para o Museu do Pão. E aqui dentro do Museu do Pão tem maquete com 6 moinhos da região, como este moinho Castamã, linha 4ª baixa de arvorezinha. Olha, muito bonito. Junto com 5 outros moinhos, vai se tornar referência e atração turística. Não só do município de Ilópolis, mas de outros 3 municípios também. A Marissa é coordenadora desse trabalho. Como é que é o projeto? É um projeto, então, do Brasil Arquitetura, Marcelo Ferraz, de São Paulo. É um projeto que faz em parte 6 moinhos, incluindo o nosso, o Moinho 1º, o Moinho Colonhês e de Ilópolis. A partir desse moinho, então, vamos trabalhar com mais 5 moinhos nos municípios de Arvorezinha, Putinga e Antagorda, onde todos eles vão se tornar um atrativo a mais dos pontos turísticos aqui da nossa cidade. Em cada um desses moinhos, vai ter uma estrutura turística que chame a atenção dos visitantes. No Castamã, por exemplo, o que vai ter? No Moinho Castamã, a casa do Seu Hugo, vai se tornar um café colonial. Também vão criar, junto com o Moinho, duas pousadas, para o visitante poder curtir um pouco da natureza do lugar, que é muito bonita. Além de tudo, tem a Capela de São Marcos, que faz parte desse projeto também. Vale a pena conhecer. A história se mantém viva porque aqui, nesse outro lado do museu, tem todo o processo de beneficiamento da farinha, desde o planquismo. A Luana, pode explicar, né, Luana? Aqui começa com os equipamentos de planquismo, né? Isso. Aqui temos uma linha do tempo, do grão ao prato, que foram todas as ferramentas que foram utilizadas. Desde lá, o grãozinho, a colheita, todas as ferramentas. E aqui, passando, outros equipamentos, né? Isso, onde era colocado o milho para sair o grãozinho. E ao lado? O ventolão. O que é o ventolão? O ventolão também é um equipamento utilizado para a limpeza do milho e também do feijão, que a um lado saem os grãozinhos e o outro sai a parte da sujeira. Bom, aqui também ao lado, outras coisas que sagregaram a vida do agricultor familiar no beneficiamento da farinha nesse processo. Tem um pilão. Olha ali o Paulo, nosso cinegrafista, está mostrando. Um pilão, onde era, né? A trabalhada, o grão, né? Isso. E depois? Temos uma mantegueira também. Essa aqui é a mantegueira. É uma mantegueira. Tem a ver com a cultura, né? Isso. E depois? Bom, então, temos outros itens também. A polenteira. Todos os itens que temos aqui foram doados por moradores aqui da nossa região. Esse cortador de massas aqui foi trazido da Itália. Então, é bem interessante. Depende do lado, tem o tamanho da massa. A massa passava no meio, passa no meio desses fios aqui, né? Isso. Era colocada a massa, com esse rolo passava e saía o formato da massa. E, finalmente, uma ideia rápida do processo, né? Aqui chegava na mesa. Isso. Antes da mesa, temos, então, uma parte do que era utilizado no forno, antigamente, né? Muito antigas peças. Isso. As formas, toda a parte da limpeza. E aqui, então? Aqui, então, temos o prato, a mesa posta, que é um pouquinho... Aqui temos a marmita do exército, um coadorzinho de café, um tanto diferente, né? E lembra muito a história dos agricultores familiares aqui do município, né? Isso. E aqui, ao lado do Museu do Pão e atrás do moinho colonial, esse preg antigo, tem essa ampla área, onde tem uma estrutura de cozinha industrial, onde são realizadas oficinas de panificação e outros tipos de alimentos. As oficinas, elas são gratuitas, abertas à comunidade. Então, eu sou nutricionista, trabalho com alimentação escolar e a gente aproveita esse espaço, que é muito bom, equipado, para fazer, trabalhar com as crianças. Também trabalhamos com os grupos na unidade de saúde e também com as agricultoras. Agricultoras. Agricultoras que hoje estão nos acompanhando aqui também, né? Bom, a Giovanni e a Salex, são duas agricultoras, né, Giovanni? Que trabalham há algum tempo e participam das oficinas, né? Que oficinas já participaram aqui? Olha, a gente já participou e realizou a oficina de trufas, nós fizemos os alfajores. Puxa, que bom! Muito bom! Dentre outras que a gente aprendeu e buscou mais aperfeiçoamentos nas receitas. E qual é a importância de participar das oficinas, na tua opinião? A importância é que a gente aprende muitas receitas boas para fazer em casa. Foi aprendido cuca, esfiras, um monte de receitas que foi aprendido aqui. Eu já sei que hoje elas vão se preparar uma receita aproveitando a cultura aqui do município. Panificação, por um lado. E, claro, a erva-mática é a principal atividade agrícola aqui, né? O que é? É um pão? É o pão nobre. Pão com erva-mática? Isso. Diferente, né? Uma delícia. Aprendeu com quem? Com a extensionista da Emater. Como é o nome dela? Aline, né? Aline Salva. Hoje, a extensionista aqui da Emater não é mais, a Aline não trabalha mais no município, é outra extensionista, a Tatiana, a Taxi, né? Mas também trabalha em conjunto com as nutricionistas da prefeitura. Até porque, né? Thaís, a erva-mática tem qualidade nutricional, por isso a Emater com a extensão, e vocês com conhecimento de nutrição, leva aos agricultores, né? Porque a erva-mática tem qualidade. Exatamente, a erva-mática é riquíssima em antioxidantes, polifenóis, entre outras substâncias ainda que se está estudando, mas o valor principal são os antioxidantes. Misturar com o pão, né? Melhor ainda. Bom, eu fiquei curioso, então vou convidar as duas agricultoras, por favor, para vocês preparar esse pão nobre. É nobre o que tem erva-mática? Isso. Vamos lá? Vamos lá. E para preparar dois pães médios com erva-mate, são necessários 1 xícara de chá de leite morno 10 xícaras de farinha de trigo 2 colheres de sopa de fermento biológico 3 colheres de sopa de açúcar 1 ovo 1 colher de chá de sal 2 colheres de sopa de nata ou banha 4 colheres de sopa rasas de leite em pó 3 colheres de sopa de erva-mate processada e peneirada E ovos e jangelim a gosto Daí a gente começa juntando o leite, que é uma xícara de leite morno Morno, né? Tá A farinha de trigo São 10 xícaras, mas nem sempre são colocadas as 10 xícaras, tá? Daí a salete vai mexendo aos pouquinhos, tá? A gente coloca as 2 colheres de fermento biológico, fermento seco, qualquer tipo de fermento seco, tá? 3 colheres de açúcar O açúcar cristalizado ou qual que é o açúcar? Açúcar cristal, pode ser o refinado também, não tem problema nenhum 1 ovo inteiro E a salete mexendo E a salete mexendo Mão na massa 1 colher de chá de sal Tá? Vamos dar uma ajudinha aqui com a colher O dia tá úmido, o sal fica mais grudado Isso, aqui tá chovendo muito no dia de hoje 1 colher de banha, pode ser nata ou banha Pois é, tem alternativa, né? Nata ou banha Azeite ou óleo não pode? Pode, pode ser Essa erva mate, a gente usa erva mate da nossa região Pode ser qualquer marca Eu sei que é boa a erva mate Muito boa, excelente De qualidade, tá? Daí a gente peneira Por que vai peneirar? Por causa dos pauzinhos que tem na erva, ó Tem bastante pauzinhos, daí é mais usado o pó dela, tá? É bem fininha a erva, né? Olha o cheirinho da erva mate, ó Dá pra sentir É verdade, é um cheiro muito bom, natural, né? É Salete, por favor, eu vou colocar aqui E vai misturando agora a massa E a massa do pão, claro Vai ficar verde, né? Vai ficar verde Mistura Mistura Sempre mexendo A salete vai mexendo Eu vou colocando o restante da farinha, tá? Até achar o ponto, né? Até achar o ponto de massa de pão Seu ponto, quando não gruda mais nas mãos assim, tá no ponto de sovar ele E agora, então, tira da bacia? É Agora, tira da bacia, sova na mesa Tá pronta a massa? Tá pronta a massa E agora, o que é que se faz? Vai ficar na bacia? Descansando 30 minutos Por favor, então, vamos deixar crescendo por 30 minutos Tapar com uma toalha, tá? E deixar o pão crescer e aguardar Estaram os 30 minutos, daí a Salete tira a massa Olha, a massa cresceu bastante, né, Salete? Olha só, duplicou de tamanho E aí, o que é que se faz agora? Vou abrir a massa ao meio Pra fazer dois pães Um pão vai ser preparado, então, aqui Pela Giovanni Isso E o outro pão, ao lado Pela Salete Amassar bem agora, né? Amassar não, é modelar Modelar E é o formato de pão agora? Agora vai ser o pão Vai sair o pão E agora vai pra forma? Ficou bonito? É uma massa bem verde, né, Thaís? Isso aí, a cor é ótima E mostra, então, a ação dos antioxidantes Que previnem, então, as doenças cardiovasculares, né? A cor é o que demonstra a presença dos antioxidantes Agora, daí, a gente pincela com ovo, tá? Pincela bem pinceladinho Vou pegar na mão aqui pra ser mais prático Passar pra Salete, esta forma, com este pão Enquanto a Salete passa o gergelim nesse daí Eu vou pincelando o outro O gergelim é pra dar um gostinho especial, né? Pra dar um gostinho especial Fica muito gostoso E agora vai ficar meia hora acrescendo a massa Antes de ir pro forno Isso, até dobrar de volume Depois de meia hora, dobrou a massa do pão E agora ele vai pro forno Forno 180 graus Forno médio pré-aquecido E fica assando, então, por 45 minutos Depois de trabalho Feito pela Dalvânia e pela Salete Puxa, muito obrigado Tá aqui pronto o pão Olha só, ficou muito bonito E é claro, já que ele tem erva mate Ele é bem verde Bom, e a sugestão Agora então, acho que Pra consumir o pão É passar ou melado Ou então, o que que é isso aqui? Nata Nata, e tá bonita, né? Então vamos passar e depois provar, né? E vamos Dá pra provar, é claro Pro Marion, extensionista de Amater Deve estar muito bom, por favor Vamos ver Salete Então, vamos ver se tá bom Deve estar muito bom Bom, né? Bom, que bom Será que o Marion gostou? Marion O que tu achou? Tá uma delícia Esse pãozinho quente Com nata e melado Me lembra a infância, né? Ótimo E com a erva max É um produto natural De qualidade Que valoriza muito o pão É isso mesmo Dá muito valor pro pão E são vários os nutrientes E são vários os piensis Que valoriza muito o pão E são vários os piensis Deve estar muito gostando E são vários os piensis E são dois Obrigado.